E aí, Avenida São Louvão sendo asfaltada aqui na Volta Redonda. Estou aqui já na altura da Rua do Zé Burbola, bem próximo à BR-316. Os trabalhos de asfaltamento já estão por aqui, de um dos lados da via. Ainda resta fazer um trabalho desse outro lado ali. E o canteiro central também está sendo revitalizado, já vem sendo colocado o piso intertravado. Nesse trecho ainda não foi colocado ainda. Então, os trabalhos continuam. E aí, você fez transformações aqui, até ali a BR-316.